Hummm, morre um ídolo colombiano e brasileiro, o ex-jogador Fred Rincón, aos 55 anos de idade. Tópico Social, começando. Oi gente, o ex-jogador colombiano Fred Rincón, de 55 anos, não resistiu aos graves ferimentos provocados por um acidente de trânsito e morreu em Cali, na Colômbia, no final da noite desta quarta-feira 13. O carro dirigido pelo ex-meio do Corinthians e Palmeiras foi atingido por um ônibus na madrugada desta segunda-feira 11. Ainda na segunda-feira, ele passou por uma cirurgia, quase três horas, na qual os médicos relataram um procedimento muito delicado. O estado de Rincón era grave e ele, infelizmente, não resistiu. Além de Corinthians, Palmeiras, seleção colombiana, ele participou de vários clubes no Brasil e no mundo inteiro. Tópico Social, notícias.